Tanto mais uma irmã para contar a bênção. O nome da irmã e a bênção recebeu na campanha dos projetos. Conta a bênção, irmã. Olha, irmão, a bênção é um livramento grande nessas campanhas que Jesus revela, né, o livramento dos filhos da gente. E eu, na terça-feira passada, eu não vou lhe ver, porque o meu esposo estava bem, eu também estava bem. E daí agora, foi ontem à noite, né, eu também fui na igreja, sempre Deus tem revelado o livramento, né, para os meus filhos. Daí, ontem à noite, eu fui revelado, os nove, mas nove e pouco, na igreja de Deus, estava dando um livramento para um filho meu, que aconteceu um rolo, assim, ele parava lá na cadeia, uma coisa, assim, que ia tramar, né. Daí o irmão, quando ele estava na pizzaria, que eu falei para o meu irmão irá lá, né, daí eu não vi terça-feira, ele estava lá, chegou, dois caras lá armados, chegaram a encostar a revoga no rostinho do meu netinho, de seis meses. Mas, como Deus é criante, por isso que nós não deixamos, por deixar de vir com a igreja, porque, se que tal, você tem aquela hora, Deus tem revelado o livramento, e que tal também, se eu não estou lá, Deus revelou ontem também o livramento, né, que tal se eu não estou aquela hora lá, o que os madrões podiam fazer para o meu netinho, para a minha nora, que estava lá, todos os empregados trabalhando, e Deus deu esse grande levamento, que ele levou, sim, que foi encostando no meu netinho, e a minha nora falou, e, mas sabe o novo, que Deus está dando o livramento, que foi revelado, que ele levou a carteira do meu filho com todos os documentos do meu filho, todos, então, eu acho que se Deus revelou, Deus já deu vitória também, porque o maior, o maior livramento que Deus foi da vida deles, que Deus não fez fazer nada, tem outro que estava na porta e falava assim, né, quando Deus revelou a uma igreja, eu fiquei orando, falando para Deus tomar conta dos meus filhos, né, e daí, diz que o outro estava na porta e falava, ah, vamos embora, vamos embora, né, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, de mal, nem um deles na pizzeria não aconteceu nada, só levaram os documentos e dois filhos lá, foi o que eles quiseram, mas se a gente não estiver na igreja todo dia, o que pode acontecer, né, e também outro que eu quero contar, uma mensagem, que foi revelada, que ele, que ele pensa, né, para filho meu, meu filho estava querendo sair do emprego dele, e Deus não deixou ele sair, Deus aumentou o salário dele e ele não saiu, graças a Deus, eu fiquei feliz de contar essa semana para mim, que aumentaram o salário dele, eu tenho desvido mais vitória com eles, e também trouxe a fotografia do jovem lá de Londrina, que já mandei ele lá, só que na hora que fui bater, ele não gosta de tirar a fotografia, ele fez assim, mas eu vou trazer aqui na igreja, por não mostrar qual o rapaz que estava cego lá, e com câncer na cabeça, que ele orou, Deus deu a vitória para o rapaz, ele está enxergando, quando eu fui bater para o grafite, ele disse que não gosta de tirar, ele pôs a mão assim, mas eu vou trazer aqui na igreja com os irmãos dele, rapaz, que o irmão Geraldo orou, e ele está curando. A pessoa que mora em Londrina estava cego, canceroso, né, mano, não tinha nem cabelo mais na cabeça, nem caiu pelo cabelo, não trouxe uma foto, foi orado, Deus curou ele no câncer, está enxergando ele também. Mas ele ouviu as bênçãos e vitórias, livramento de morte lá no trabalho, bênção financeira para a família, e a cura do câncer também em pessoas cegas, né, todas as bênçãos que eu ponho o projeto, confirma o nome da irmã e o interesse da irmã. Eu primeiramente agradeço o meu Jesus, que é o Todo-Poderoso na nossa vida, né, que se nós não tivéssemos perto dele, não sei o que poderia acontecer com nós e nossa família, né, e também o meu interesse é a Rúria e a Osório também, que eu tenho que vencer, está vendido. Eu já estou querendo. Graças a Deus. Tem mais alguém que vai contar com isso, irmão? Tem mais uma pergunta.